Eu perguntei para ela, você é realizada? E ela falou, ai Gi, tem dia que eu cheguei em casa arrasada. Será que felicidade e realização é a mesma coisa? Será que isso é igual? O que isso tem a ver com missão e propósito? A gente vai entender. Não. Então, vamos lá. Para a gente entender, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que não. Realização é igual felicidade? Felicidade não é igual felicidade. São coisas diferentes, tá? Faz parte da missão e propósito, mas não é a mesma coisa. A minha pergunta é, o que te deixa feliz no trabalho? Lembra, família, que isso daqui não é uma aula teórica. Isso daqui é um encontro presencial. Então, eu quero saber o que te deixa feliz no trabalho. Por exemplo, tem coisas aqui na UAU... Inclusive, deixa eu... Ju, estou com frio. E não está mudando a temperatura judeu. Tem coisas que eu tenho que fazer no meu trabalho... Quero que você aumente um pouco. Não está nesse daí. Porque não fez pipi. O ar-condicionado, quando troca a temperatura, tem que fazer pipi, né, gente? Tem coisas que eu preciso fazer dentro do meu trabalho que eu não gosto. Que não me faz feliz. Que, inclusive, eu fico irritada. Brava. Às vezes, triste. Às vezes, estressada. Então, é importante você identificar o que que no seu trabalho te deixa feliz. Por exemplo, muitas coisas podem deixar uma pessoa feliz do trabalho. Exemplo. Atingir uma meta. Ser promovido. Conquistar um novo cliente. Começar ou concluir um projeto novo. Isso daqui acontece e deixa a pessoa feliz. Ah, aconteceu tal coisa. Não, não, não. Tipo, hoje, a gente está com as matrículas da comunidade. Já, já eu vou explicar tudo, tá? Ah, eu não vi se a galera quer que eu analise o vídeo de vendas. Quer? Não sabe. Gente, eu perdi os comentários. Vocês querem que eu fale sobre o jeito que eu vou organizar as vendas? Falar para vender aqui a comunidade? Sim ou não? Comenta aí para eu saber. Sim, eu quero. Não, eu não quero, tá? Ah, a gente tinha feito o lance de comentar vendas. Lembrei. E eu não vi os comentários. Vocês podem colocar de novo, se vocês quiserem, por favor? Que eu fale sobre vendas. Ou nesse ou no outro eu falo, tá? Se você quiser, obviamente. Mas, enfim, abrir uma, começar uma turma nova me deixa feliz. Começar um projeto novo me deixa feliz. Estar aqui ao vivo com você me deixa feliz, tá? Então, vocês querem. Beleza, eu vou fazer, tá? Se ficar muito longo hoje, eu faço um pedaço hoje e outro pedaço no encontro que vem, tá bom? Mas eu faço. A felicidade é algo temporário. Então, eu não vejo uma pessoa feliz o ano inteiro porque ela bateu uma meta no começo do ano, por exemplo. A felicidade é algo temporário. A felicidade é um estado emocional temporário. Tá aí, ó. Ninguém anda por aí super feliz por uma meta que foi atingida um ano atrás. Por que você tá feliz hoje? Eu encontro lá, deixa eu ver. Eu encontro a Vera e eu falo, Vera, por que você tá feliz hoje? Ela fala, nossa, eu tô tão feliz porque um ano atrás eu bati a minha meta. Oi? Não é assim que funciona. A felicidade é algo temporário. A felicidade é um estado emocional temporário. A intensidade da felicidade passa com o tempo. Quando, por exemplo, no encontro passado sobre desenvolvimento humano, ou quando no primeiro encontro da auto-sabotagem, foram quatro, primeiro parte um da auto-sabotagem, eu resgato com você alguns pontos da sua história que te fizeram feliz, que te realizaram, parece que aquela felicidade, ela dá uma aquecida de novo. Mas a felicidade, o seu nível de intensidade vai diminuindo com o tempo. Ah, sei lá, tem uma coisa que você quer comprar muito. E aí você vai lá e compra. Isso com qualquer pessoa, criança, adolescente, não importa. Aí você compra aquilo. Ou a criança ganha um determinado presente. Vum, pico de felicidade. E depois vai diminuindo com o tempo. E isso é normal do ser humano. Agora, a realização é mais profunda. Anota isso. A realização é mais profunda. A realização é mais duradoura. A realização, para a gente entender essa diferença, eu gosto da frase que os autores do livro Encontro e Seu Porquê, que são três. O Simon, o David Madge e o Peter Ducker, eles falam o seguinte, a diferença entre felicidade e realização é a diferença entre gostar e amar. Então, gostar é como se fosse felicidade. Amar é como se fosse a realização. Teoricamente, parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, não gostamos dos nossos filhos o tempo todo. Tem horas que a gente está bravo. Pê da cara com eles. Mas, com certeza, o amamos. Amamos, eu não sei você, mas a gente tem dois filhos. Eu e o Júnior, a gente tem o Gabriel e a Mariana. Nós os amamos o tempo todo. Mas, às vezes, rola umas treta lá em casa. Naquele momento eu estou gostando? Não, naquele momento eu estou bravo. Mas não quer dizer que eu deixei de amar. Então, presta bastante atenção nisso quando a gente for falar da sua felicidade, da sua realização. A minha pergunta é, você é feliz todos os dias no seu trabalho? Gi, tem dia que é dia de resolver pepino. Gi, tem dia que é difícil. Tem dia que é dia de resolver bucha, como o pessoal fala. Gi, tem dia que eu chego em casa arrasada. Então, eu não estou feliz. Eu estou arrasada. Mas, uma pessoa não pode ser feliz todos os dias. Mas, pode se sentir realizada com o seu trabalho. Todos os dias. Se, eu posso não estar feliz no meu trabalho todos os dias. Mas, eu posso ser uma pessoa realizada no meu trabalho. Se, ele fizer com que essa pessoa sinta-se parte de algo maior. Aí, eu pergunto para você. Será que a Kátia, que estava batendo papo com a gente aqui agora há pouco. Será que a Kátia faz algo maior? Entende o que eu estou falando? Quando a gente... Vou até aumentar aqui a tela para você. Assim. Uma pessoa pode não ser feliz todos os dias. Mas, pode se sentir realizada com o seu trabalho. Todos os dias. Se, ela fizer parte de algo maior. Então, quando a Kátia fala para a gente assim. Olha, Gi, às vezes eu chego arrasada. Porque ela não está feliz. Mas, a partir de hoje, ela vai saber que ela está realizada. E, ela ainda fala, não, eu decidi ser a promotora do povo. E, você viu o orgulho, a felicidade, a realização que ela fala disso? Mesmo que tem dias do seu trabalho que são extremamente difíceis. Família. A realização tem a ver com status? Ah, mas também, né, miga? Miga, ela é promotora, né? Como é que faz? Não, não, não. A realização, será que tem a ver com status? Será que tem a ver com o salário? Tem a ver com a conexão com o seu porquê. Não tem a ver com status. Não tem a ver com o salário. Tem a ver com a conexão com o seu porquê. E é por isso que hoje, você vai ter o passo a passo para descobrir qual é o seu porquê. Você sabe qual é o seu porquê? Você acorda todos os dias apaixonado? Você está realizado? Não estou falando de feliz. Estou falando de realizado. Hoje, ainda que nesse encontro, você vai ter o passo a passo para descobrir o seu porquê. Duas pessoas que eu citei hoje aqui, duas alunas UAU, Jussara Ramalho e Katia Kruger, com trabalhos completamente diferentes, mas as duas vivem o seu porquê. A felicidade vem do que fazemos e a realização vem do porquê fazemos. Tem dia no trabalho que a Jussara vê um monte de lixo e no mar, no oceano, e ela fica triste, ela não está feliz. E tem dia que a Katia chega em casa arrasada. Mas isso não tem nada a ver com a realização, porque o porquê que move a Jussara e a Katia é muito maior. A felicidade vem do porquê fazemos e a realização vem do porquê fazemos. Então, eu, Gislene Esquierdo, por exemplo, às vezes eu não estou feliz com o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui não é algo que me realiza. Ah, sei lá, vamos... Essa pergunta para mim mesma é desafiadora. Sei lá. Eu vou montar a caixa. Montar a caixa, é, montar a caixa. A gente monta a caixa de papelão. Monta a caixa, passa a fita. Monta a caixa, passa a fita. Monta a caixa, passa a fita. É isso. Montar a caixa, passa a fita me faz feliz? Eu posso criar um contexto do lado para isso. Daí eu fico feliz. Por exemplo, eu pensar que essa caixa vai para um aluno super especial. Inclusive, vou dar um spoiler já. Membros da comunidade UAU vão ganhar kits UAU na sua casa. Não importa onde você morre. Você vai receber um presente. Eu já falo disso. Enfim, montar a caixa, passa a fita, não me faz feliz. Mas se eu coloco uma música que me dá prazer, se eu estou junto com a minha família fazendo isso, todo mundo se divertindo, isso me faz feliz. Então, presta bastante atenção nessa frase que eu compartilhei aqui com você. E eu quero saber, você que está aqui comigo, inclusive esse episódio, já estamos com 1 hora e 30 minutos. É a primeira vez que você está aqui comigo?